O blog na rua voltou a avenida 7 de setembro aqui em Petrolina. Recentemente duplicada, uma das mais movimentadas da cidade, que melhorou e muito trânsito em nossa Petrolina. Infelizmente, um problema veio à tona. A avenida foi duplicada, ela aqui é uma obra a nível federal, mas a ciclovia não foi construída. No último domingo, dia 23, a primeira vítima. Um estudante de apenas 25 anos foi brutalmente atropelada e morreu na hora. O blog na rua mostra a situação da 7 de setembro em Petrolina. Foi exatamente nesse trecho da avenida 7 de setembro, nessa faixa aqui, onde a estudante Jaqueline Alexander, de 25 anos de idade, morreu atropelada quando atravessava de bicicleta na noite do último domingo, dia 23. E aqui eu marco o encontro com Pedro Caldas. Pedro é presidente da Cubap, uma associação de moradores aqui de Petrolina e que já fez diversas reivindicações aos poderes públicos para que, no mínimo, seja construído faixas de ciclovia na avenida 7 de setembro. Vamos ter essa conversa com ele a partir de agora no blog na rua. Pedro Caldas é presidente da Central Única dos Bairros de Petrolina. Essa entidade já fez solicitação junto ao Ministério Público Federal para, no mínimo, a construção de faixas de ciclovias. A gente está exatamente no meio disso ali agora, Pedro. Em cima da faixa onde a garota foi atropelada e morta no último domingo. Essa reivindicação sua feita quando, Pedro? Olha, essa foi uma das que nós já fizemos. Essa última é de 15 de abril, onde nós solicitamos ao Ministério Público Federal para que o DENIT possa fazer ciclofaixas enquanto a Prefeitura implanta a ciclovia. Até o momento, não obtivemos ainda a resposta. Infelizmente, vários acidentes continuam acontecendo aqui na 7 de setembro. A avenida duplicada, eu disse agora há pouco, melhorou-se a mobilidade de petrolina. Mas, lamentavelmente, esses problemas com uma falta de, no mínimo, no momento, essa ciclofaixa melhoraria muito o trânsito aqui para quem anda de bicicleta nessa área da cidade. Verdade, Daniel. Você vê ali agora, dois ciclistas ali vindo, disputando espaço com os carros. Com os carros, né? Chega aqui na faixa, não tem lombada e a velocidade é enorme dos carros. Você teve que ver ali a situação de uma carreta. Licença, eu posso mostrar agora, viu, Dom? A gente pode mostrar agora a passagem dessa ciclista, tá? Nesse momento aqui da nossa reportagem, mais um ciclista dividindo exatamente essa... Essa medida é um perigo, né? Um perigo. Outro vídeo lá pra cá. É um perigo. Pedro, por favor, aqui. Pode chegar aqui. É um perigo exatamente o que a gente tem visto aqui. Flagrante nesse momento, né? É verdade, Daniel Valdo. E sem contar que aqui é uma passagem também pra estudantes. Muitos estudantes, adolescentes daqui, tem que sair pra aqui, pra Areia Branca e precisa atravessar a 770. Então, é perigo constante aqui na 770. A responsabilidade para a construção dessa ciclofaixa seria do DENIT, então? A ciclofaixa de competência do DENIT. A Prefeitura já assumiu a responsabilidade de fazer a ciclovia, mas somente após a construção dos dois viadutos. Nós não sabemos quando vai ser a construção desses dois viadutos, no entanto, que a gente tá cobrando das autoridades constituídas da nossa cidade e estamos provocando a Câmara dos Vereadores pra uma audiência pública pra tratar somente sobre esses acidentes da 7 de setembro. A falta de segurança na 7 de setembro. Bom, finalizo o blog na rua hoje aqui da 7 de setembro, mostrando os perigos, tá? Pra quem anda de bicicleta nesse trecho dessa avenida, tá? Blog na rua hoje esteve na Avenida 7 de setembro, em Petrolina, mas amanhã pode estar na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Pode esperar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho